Olá pessoal, me chamo Eric, estou professor de matemática aqui da escola Centro Educacional Construído. Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Nós estamos trabalhando aí, né? Trabalhamos na última semana o conteúdo diário, né? Envolvendo o conceito diário, método de transformação, né? A gente iniciou na verdade com uma introdução sobre medida de comprimento, né? Falamos um pouco sobre como se deu a origem das medidas, né? De distância, que inicialmente utilizávamos o próprio corpo como padrão, né? Sobre o metro e seus submúltiplos e múltiplos, como é que eu converto, né? Essas unidades de medida, né? Na semana passada, nós falamos um pouco, né? Nós iniciamos aí o conteúdo de medidas de superfície, né? Falando um pouquinho sobre a área e suas transformações. E hoje nós vamos dar início realmente ao cálculo de medidas de figuras planas, né? Vamos ver como é que nós calculamos aí a área do quadrado, como é que nós calculamos aí a área do retângulo, a área do triângulo e assim sucessivamente, tá? Hoje nós vamos trabalhar apenas a área do quadrado, tá? A área do quadrado e a área do retângulo e a área do triângulo, tá? São as figuras aí básicas, né? Quando for na próxima aula, na próxima semana, nessa semana mesmo ainda no caso, mas na próxima aula, nós iniciamos o conteúdo das outras áreas, né? São as outras medidas de superfície, beleza? Então vamos lá, pessoal, ó. Falando aqui um pouquinho da história, né? Nem sempre a unidade de medida escolhida pelo homem forneceu um único resultado numérico. O palmo, o pé, o passo, dentre outros, variam de pessoa para pessoa. Isso aqui nós comentamos um pouco, né? Já nas aulas anteriores que, apesar das primeiras unidades de medida terem sido utilizando o próprio corpo, só que um dos maiores problemas em relação a isso era devido à diferença, né, do palmo de cada pessoa. Pô, então, se eu for medir um palmo, com certeza que não vai ser o mesmo do seu palmo, ou o seu pé também não é o mesmo do meu pé. Então aí precisamos ter uma padronização em relação a isso, né? Ao longo da evolução, as unidades para medir comprimentos e superfícies variavam em diversas partes do mundo, e isso gerou alguns problemas, principalmente, né, no âmbito comercial. Para acabar com esses problemas, no final do século XVIII, na França, em plena Revolução Francesa, foi criada uma comissão de cientistas e matemáticos que estabeleceram o sistema universal de medidas, né, o sistema métrico decimal. A unidade de medida de comprimento é o metro, que se abrevia M, E a unidade fundamental da superfície é o metro quadrado, que se abrevia M ao quadrado, né, M elevado a 2. Então isso aqui nós já comentamos nas últimas aulas, né, sobre esse problema que houve no período do começo, né, sobre essa diferença de essas divergências, né, nas unidades de comprimento, apesar de ter sido útil, né, por certo período, mas chegou um tempo, galera, que realmente, né, estava complicado trabalhar com esse tipo de medida, até criarem um sistema padronizado, né, que é o metro e o metro quadrado. Perímetro e área, né, o perímetro nós já comentamos já, né, nas últimas aulas, estou fazendo aqui uma breve revisão, né, para calcular o perímetro de um quadrado, ou, no caso, de qualquer superfície, né, basta somar a medida de todos os seus lados. Então, se eu tenho aqui um quadrado que tem um metro, um metro, um metro, um metro, eu posso dizer que a sua área é de 4 metros quadrados, é só você somar todos os lados. Mas vamos lá, vamos para o que interessa, que seria a medida de área, né. Como eu falei anteriormente, nessa aula nós vamos trabalhar com 3 unidades, com 3 unidades de área, tá, que é a área do retângulo, a área do quadrado, a gente vai pular aqui um pouco, tá, porque a gente vai trabalhar só com a área do triângulo. Então, seria basicamente essas 3 áreas hoje, tá, a área do quadrado, a área do retângulo e a área do triângulo, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeira unidade de área seria a área do retângulo, tá. Para todo e qualquer retângulo de base B, tá, e a altura H, então, supondo que tenham aqui um retângulo, né, lembrando que essa base não tem o mesmo tamanho da altura H, tá, são valores diferentes. Então, para todo e qualquer retângulo de base B e altura H, nós podemos dizer que a área desse retângulo seria o quê? Olha como é calculado o retângulo. Bem fácil, pessoal. Seria a medida da base vezes a medida da altura. Então, você vai pegar até aqui a fórmula, tá? A área é igual a B vezes H, ou seja, base vezes altura. Pessoal, por que a altura é H? É porque é em inglês, tá, pessoal? Mas o H é altura. Então, para você determinar a área do retângulo, é só você pegar a base do triângulo, ou seja, o tamanho que tem aqui, e multiplicar pelo valor da sua altura, tá. Então, você pega a base, multiplica pela altura, você tem aí a área do retângulo. Exemplo, né, ó. Determine a área e o perímetro, tá. São duas perguntas aqui. Determine a área e o perímetro de uma cozinha que tem, olha aqui, quatro metros de comprimento. Então, o comprimento, pessoal, é como se fosse essa base aqui, tá? Então, imagina que isso aqui é a sala, né? Seria a cozinha, no caso. Aqui, eu vou explicar que é a cozinha. Onde o comprimento, que é esse aqui embaixo, é quatro metros, tá? E tem dois metros de altura. Então, a altura é de dois metros. Então, tem quatro metros aqui com dois metros de altura. Então, a única que se calcule é a área. Então, pessoal, bem simples, tá? Para calcular a área desse retângulo, primeiro vamos calcular a área, beleza? Depois nós calculamos aqui o perímetro. Então, para calcular a área desse retângulo, é só você pegar a base, que é quatro, e multiplicar pela altura, que é h, né? Então, b vezes h, seria quatro vezes dois. Quatro vezes dois vai dar oito, tá? Então, oito. Lembrando que, como eu estou me referindo à medida de área, e as unidades estão em metros, então, o resultado é metro quadrado. Lembre que a área vai ter esse quadrado aí, tá? Então, seria quatro vezes dois, dá oito, oito metros quadrados. Para determinar o perímetro, é você somar tudo, né? Aqui é quatro, em cima também é quatro, então, fica quatro mais quatro, tá? Quatro mais quatro. Aqui é dois, do outro lado também é dois. Então, fica quatro mais quatro, dois mais dois. Quatro mais quatro, oito, com mais dois, dá doze. Desculpa, com oito, com dois, dá dez, com mais dois, dá doze. Então, o perímetro dessa figura é de doze metros, tá? Então, voltando para o que interessa, porque o perímetro nós já aprendemos, né? Para calcular a área do retângulo, é só você pegar a base B e multiplicar pela altura H, tá? Então, seria base vezes altura, tá? Então, bem tranquilo. A área do quadrado, tá? A área do quadrado, pessoal, ela é uma continuação. Na verdade, ela é basicamente a mesma coisa, tá? Lembrando, qual a diferença do retângulo para o quadrado? É que no retângulo, os lados não têm o mesmo tamanho. Já no quadrado, tem todo, né? Todos os lados têm o mesmo tamanho. Então, a maneira que nós calculamos a área do quadrado é exatamente do mesmo jeito que nós calculamos a área do retângulo. Exatamente igual. Como é que calcula a área do retângulo mesmo? Eu pego a base, que é esse aqui de baixo, e multiplico pelo valor da altura, que é esse H. Então, eu pego o de baixo vezes o de cima, você tem a área do retângulo. O quadrado é a mesma coisa. Só você pegar a base e multiplicar pela altura. A única diferença é que, por se tratar de um quadrado, todos os lados têm o mesmo tamanho. Então, eu não preciso pegar esse vezes esse. Se eu quiser, eu posso pegar esse vezes ele mesmo. Por que eu posso vezes ele mesmo? Porque a altura é o mesmo valor, tá? Mas se você quiser não pensar assim, você pega só esse vezes esse, tá? Base vezes a altura. É a mesma coisa. Ou base vezes a altura, ou então lado vezes lado. Por que lado vezes lado? Porque o valor da altura é o mesmo do valor do lado, não muda. Então, você pode fazer lado vezes lado, ele duas vezes, ou base vezes a altura. É a mesma coisa, né? Porque todos os tamanhos, todos os lados têm o mesmo tamanho. Então, por exemplo, determine a área e o perímetro, mesma pergunta, né? Determine a área e o perímetro de uma praça quadrada, sabendo que o seu lado mede 45 metros. Então, se é quadrada e aqui é 45, todos os lados também são 45. Então, aqui também vale 45. Como é que eu faço para calcular essa área? Eu pego a base, que é 45, e multiplico pela altura, que também é 45. 45. Então, ficaria 45 vezes 45, que daria 2025, olha a unidade, metro quadrado. Sempre que eu estou me referindo à área, vai ser quadrado. Lógico, nem sempre metro. Pode ser centímetro quadrado, quilômetro quadrado, decímetro quadrado. Como é que eu vou saber, professor? Depende do que está aqui. Se aqui fosse 45 centímetros, o resultado seria 2025 centímetros quadrados, tá? Mas como aqui é metro, então é metro quadrado. Então, é só você pegar a base vezes a altura do mesmo jeito, tá? Agora, o perímetro. Se o lado é 45, todos valem 45. Então, seria 45 mais 45 mais 45 mais 45, que daria 180 metros. Para o pessoal aqui não tem quadrado, não, porque não é área, é distância, tá? É daqui para cá, que dá uma volta. Não é área, tá? Então, é somente só 180 metros. E por último, pessoal, por hoje, tá? A área do triângulo, tá? Como é que eu faço para determinar a área de um triângulo? Área de um triângulo qualquer de base B, vamos lá, posição, base B e altura H é determinada da seguinte forma. A área do triângulo é, olha aqui, a fórmula, medida da base, então você vai pegar o tamanho da base, multiplicar pela medida da altura, então multiplica pelo H, e o resultado você divide por 2, tá? Então, você pega a base, multiplica pela altura, tipo o quadrado e do retângulo, que é base vezes altura, pronto, mesma coisa. Quadrado, base vezes altura, pode ser, vamos dizer assim, retângulo, também, base vezes altura. Triângulo, é quase isso, base vezes altura, também, só que a diferença é que depois disso, olha aqui, você vai ter que dividir por 2, então essa é a fórmula, tá? A área do triângulo, base, vezes altura, dividido por 2, ok? Eu estou sem exemplo aqui, mas, por exemplo, vamos supor que a base aqui, eu também estou sem um pincel, mas vamos fazendo aqui na cabeça, tá, pessoal? Na próxima aula, a gente faz aí alguns exemplos. Vamos supor que aqui a base é 3, tá? Então seria 3 vezes altura, altura seria quanto? 4, por exemplo, altura é 4, então seria 3 vezes altura, que é 4, então 3 vezes 4 vai dar 12, né? Dividido por 2, 6. Então se você tem um triângulo que tem base 3, altura 4, então significa que a área desse triângulo é 6, porque base, que é 3, vezes altura, que é 4, vai dar 12. Ah, professor, essa altura não é 12? Ou a área não é 12? Não, porque depois disso tem que dividir por 2, tá? Então divido por 2. Então, revisando aqui, área do quadrado, base vezes altura, área do retângulo, base vezes altura, área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Tranquilo? Base vezes altura, dividido por 2. essa é a área do triângulo. Pessoal, então é isso, tá? Próxima aula aí, nós estudamos a medida das outras áreas, tá? As outras superfícies aí, ok? Então é isso, valeu, até a próxima. Então por hoje, tá? Só pra revisar, área do quadrado, área do retângulo e a área do triângulo, tá? São essas 3 áreas aí, nós vamos estudar a área de hoje, beleza? Então é isso, falou, tchau, tchau, até a próxima. Tchau,